Dezenove, é só alegria! É só alegria! Obrigado, obrigado! Valeu, 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 valeu! Isso, isso, porque eu estou ansioso para apresentar Tribo Paguana Tribo Zurina Tribo Tapajó Tribo Tarumã Tribo Asuari Tribo Iurimagua Tribo Parintintim E Tribo Uai Uai Para o Grande Tabacuri Apresentaremos Celebração Tribal Fantástica É o congraçamento das tribos Em agradecimento à Mãe Natureza Pela fartura de alimentos As tribos indígenas do Cabrinchoso nessa noite Farão a grande celebração do Tabacuri Com cantos, danças ao som de fraldas O show tribal azul e branco vai começar Concorrendo ao item de número 13 Correndo ao item de número 13 Tribos indígenas E ao item de número 20 Correndo ao item de número 20 Correndo ao item de número 13 Junto das tribos Junto das tribos Junto das tribos Eu quero ouvir o brinco da galera Tribos Reunidas para o Tabacuri Oi, 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 oi Rultam os tambores sagrados No centro da cara Na cruzada dos campos tribais Tribos indígenas do Tabacuri Tribos indígenas do Tabacuri Todas as trações reunidas para festejar Tabacuri, Tabacuri Chamamento de todas as tribos do Brasil Tabacuri, Tabacuri Chamamento das tribos Das penas, das palhas Das flechas, das crenças Cerro das crenças Celebração Tribal Avançam as tribos A dança sagrada Ao redor da fogueira As tribos vão dançar Avançam as tribos A dança sagrada Ao redor da fogueira As tribos vão dançar Verão a ver Verão a ver Verão a ver Tira o ver Verão a ver Verão a ver Verão a ver Verão a ver Oh 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 Tribos indígenas Evento número 13 A Reografia A Evento número 20 Tripos Tribos Os indígenas do Tabacuri O postulador Sagrados no centro do alcalde Na dança dos cantos tribais Celebrem em memória dos seus ancestrais Arauê, Arauê, Arauê Todas as nações reunidas para festejar E a galera Tapacuri, Tapacuri Jardamento de todas as tribos do Brasil Tapacuri, Tapacuri Eu quero ouvir um gritinho Quero ouvir um gritinho Das penas, das palhas Das flechas, das crenças Das crenças, das crenças Celebração Trinta Avançam as tribos Avançam as tribos Na dança sagrada Ao redor da fogueira As tribos vão dançar Avançam as tribos Na dança sagrada Ao redor da fogueira As tribos vão dançar Arauê, Arauê 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 Arauê, Arauê Arauê, Arauê O grande Tapacuri Para a galera Ei Os índios reuniam-se De forma coletiva Para Eleger Entre as índios da aldeia A índia mais bonita A índia mais bela Ofereciam-na A Tupã E faziam Faziam com que ela Fosse ungida Por esse grande Deus E os índios E os índios clamam A Tupã Para que envie E junto com as tribos Vamos clamar Para que Tupã envie E ela surge Uma bela índia aldeia E os índios começam E os índios começam A pedir a Tupã Para que ele faça a unção Para que ele faça a unção No corpo dessa índia E a galera Junto com as tribos Eu quero ouvir Ei 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 Olha a galera Olha a galera Olha a galera Olha o que servem Uma bela índia E a morangia Nos braços de Tupã E a mais bela Todas as tribos Lomam a Tupã Para que ele a desfome Na mais bela E na capura Mais elevada E o seu índio E a morangia Que dê a ela força Para liderar a sua nação As pernas do meu amor E ela está sendo ungida Ela está sendo ungida As pernas do meu amor É impressionante É impressionante E a morangia Onde é terreira Onde é terreira Onde é terreira E a mais bela Do meu amor E a morangia Impressionante Onde é terreira Ela começa a se gerar Ela começa a se gerar Uma metamorfose Começa a acontecer E a pastela Do meu amor Impressionante E a morangia Tudo é guerreira E as tribos Clamam Junto com a nossa galera E a morangia E a morangia Tudo é guerreira E ela se transforma Em uma Onça pintada Impressionante Impressionante E aí, vem a onça Demonstrando Demonstrando Toda a natura Meu teimamento Meu enato A leveza De uma pluma Carregada Pelo Impressionante Apresentação E a morangia E a morangia Com a morangia E a morangia Do coração Da Amazônia Orando azul Desta nação Moça bonita Tem a sensação Impressionante Exalando Em minha alma Perfumando As perna É assim De uma onça Pirata De um dos braços E feroz Esquerda E a morangia Do coração Encanta O meu coração Linda Do meu coração Vem virão Os olhos Da trigo E te concederam Cunha Tira Alguém Do caprichoso De brilhar Do ao banho Da noite Da madrugada Serena Nossa Cunha Tira Alguém De um dos braços Serena Delicado Do ao banho Da noite Da madrugada Serena Da madrugada Serena Entre todas Armas Terra Das cunhares E tem Tiro Nove Maria Acedor Uma vez A bebida Sando na cantura Das cunhares Entre todas Armas Cala E armas Doce Das cunhares Ela é linda Meu olhar tem o brilho das estrelas Iluminando o fim do vento O meu bailar com a leveza de uma pluma Carregada pelo E a galera recebe E eu moro de as colas Volta em tema No coração da Amazônia Ormão do azul desta nação Moça bonita Moça bonita Tem que ser a essência da Amazônia Exalando em minha alma Perfumando esta paixão E o Jogueira E o Jogueira E o Jogueira Apaixonada Cunha E o Jogueira vai balançar agora E o Jogueira vai balançar agora E o Jogueira vai balançar agora